Ainda falando dos assuntos internacionais, agora a gente fala de Elon Musk. Ele disse que não planeja vender ações a Tesla por dois anos depois de uma queda nas ações que empurrou ali o valor de mercado abaixo até do da Exxon, ali abaixo de 400 bilhões de dólares. Musk acabou descarregando quase 40 bilhões de dólares este ano. O CEO da Tesla é a favor de uma recompra de ações assim que a economia se estabilizar. Ações da fabricante de veículos elétricos da Tesla caíram quase 9% ontem, à medida que os analistas ficam ali cada vez mais incertos sobre as perspectivas da empresa. Investidores pedem ao conselho de administração da Tesla que reorientasse Elon Musk para longe do Twitter. Eles falam que ele está muito focado ali no Twitter e de volta então para a fabricante de veículos elétricos.